Serviço Público O Serviço Público no RCP está de regresso, como habitualmente de 15 em 15 dias, o meio ambiente está em destaque, com o biólogo Pedro Sá. Pedro, bem-vindo a mais uma edição. Obrigado a todos os nossos ouvintes, mais uma vez, desta semana. Ora, hoje vamos até ao Alentejo, vamos falar da barragem de Pisão, que está a dar que falar. É verdade, várias associações ambientais estão a exigir nova avaliação ambiental ao projeto da barragem do Pisão, situado no Alto Alentejo. Seis ONGs, organizações não governamentais ligadas ao ambiente, estão a mostrar vários dos impactos negativos do projeto, principalmente para as espécies de aves, como cisão e abetarda, e defendem que esta avaliação do impacto ambiental não respeitou as regras europeias. Esta coligação da ONGs criticou ainda a avaliação do impacto ambiental que foi realizado para a barragem do Pisão, afirmando que não teve em conta o princípio de não prejudicar significativamente uma das regras obrigatórias para os projetos financiados no Plano de Recuperação e Resiliência, o tão afamado PRR. A WWF, o FAPAS, o GEOTA, a LPN, a Quercus e a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves sublinharam em comunicado que estas regras europeias do PRR devem apoiar atividades que respeitem as normas e prioridades do clima e do ambiente da União Europeia, além do princípio de que não devem prejudicar excessivamente. Isto significa não apoiar nem realizar atividades económicas que prejudiquem significativamente os objetivos ambientais. Esta construção da barragem no Conselho do Crato, distrito de Porto Alegre, tem um custo previsto de 171 milhões de euros, dos quais 120 estão inscritos no PRR. Este empreendimento foi declarado Interesse Público Nacional pelo Governo em setembro passado e visa facilitar e dar um regime especial ao projeto de construção, que foi na altura, obviamente, anunciado. Também nesta data recebeu uma declaração do impacto ambiental favorável. Agora, estas seis energias afirmam que os impactos estimados são muito grandes. E quais são então essas implicações? Ora bem, elas referem aqui várias delas, seja ao nível do ecossistema que está ligado aqui à parte dos rios e, obviamente, na intensificação dos modelos agrícolas ao nível regional e que apenas revelaram mais aprofundadamente após a publicação do Estudo de Impacto Ambiental. Neste caso, depois da consulta pública feita pela Agência Portuguesa do Ambiente, que ligado aqui à avaliação do projeto de execução da barragem, apontou vários pontos negativos, incluindo os efeitos para a ocisão e para a abetarda. Para quem não sabe, são duas espécies de aves cujos números desceram significativamente nos últimos anos. Associada ainda a esta barragem, está previsto um perímetro de rega na zona de alta era do chão, que está classificada como área importante para aves. E é hoje ainda um dos principais locais para a reprodução daquelas duas espécies. Estas seis ONG defendem que a construção da barragem e o perímetro de rega irão aumentar ainda mais a pressão para as novas alterações do uso do solo e o aumento da agricultura intensiva. Obviamente, com isto, levando a uma potencial perda de hábitat e exploração excessiva dos recursos hídricos. Receiam ainda também que hajam mais impactos negativos, como, por exemplo, o agravamento das situações de espécies nativas de peixes que estão presentes na região. E ainda, outra crítica realizada foi que esta obra devia implicar uma análise do projeto com uma alternativa zero. Uma alternativa sem a barragem ser construída. Uma coisa que não entrou dentro do processo sequer e que no parecer que foi divulgado pela Agência Portuguesa do Ambiente não se determinou nesta avaliação ambiental que não poderia avançar ou ter um projeto sem a barragem estar construída e que, neste caso, pedem a estas mesmas associações que a avaliação seja repetida, tendo em conta as regras do PRR e da União Europeia. Ora, está agora então inscrita no PRR. Deverá ser feita em três anos. Projetada, estudada e prometida há 70 anos. Vai então ser construída a barragem do Pisão no Alto Alentejo. Pedro Sá, obrigado por mais uma edição do Serviço Público. De regresso de hoje a 15 dias com mais um tema aqui na antena do RCP. Serviço Público Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia Nutrição Direto Medicina Familiar Formação Profissional Sabude Estética Psicologia Contabilidade Coaching Pessoal e Profissional Serviço Público Às 10h15 e 17h15 no RCP komme place Um saludo Capura B бывает Com 성공 Cav arenas Contatsächlich Com Car acceso Al�를